Estamos aqui na Argentina, Cataratas do Iguaçu, estamos em rua do Iguaçu, fazendo o lado argentino, então estamos na trilha interior, depois nós vamos descer lá naquela praiazinha, subir aquelas escadarias ali, ali a ilha de San Martín. E vamos chegar aonde estão essas pessoas, lá nesse ponto, que é na beira dessa cascata aqui. Muito hermosa, muito grande. Montado. Então, é isso, pessoal. Agora eu vou chegar ali, com muita solta, essa coisa. Vamos continuar com as supermagens. Para descer para o bote, aqui, de grande altura. Cheaters. Aqui. Vamos lá. Nosso amigo do homem latino. Acá estamos. Estamos na trilha inferior. E lá em cima é a trilha superior. E daqui a pouco vamos andar de bote. E até aquele bote. Está bem também. E está acertando aquela qualidade que está. E está bem também.